Música Essa aí vamos para mais um Palaterráqueos Hoje com o Jeff falando de mais um livro da coleção Vagalume E qual é a obra de hoje? Hoje vamos falar de Deus me livre, de Louis Punta Esse livro aqui ele é curtinho, ele tem menos de 100 páginas Bem fininho E o que acontece nesse livro aqui? Primeiro eu não vou falar porque o nome do livro é Deus me livre Aí vocês vão ter que ler para saber porque chama Deus me livre e porque esse nome O que acontece é que o personagem principal, o Tinho, que é o menino aqui da moto Vocês não vão acreditar, mas eu vou falar Esse aqui é um padre, tá gente, na moto É um padre cotinho O que acontece? No bairro onde ele mora, começa a encher de insetos, larvas Um monte de insetos E o que acontece? Os próprios moradores começam a tacar fogo para tentar matar esses insetos E acaba destruindo tudo o bairro Destrói as casas, tudo começa a pegar fogo Só que somente o Tinho sabe o que aconteceu para esses insetos estarem lá para atacar fogo E no meio da história, no meio da história do começo, o pessoal pensa que é o Tinho que tinha tocado fogo Tudo E ele vai se esconder no convento de Freira Por isso que tem um padre aqui Esse livro é muito legal Só que assim gente, como outros livros aqui não falam em que ano, em que data Nem o nome do bairro? Não Nem a cidade? Não, não fala A cidade, deixa eu ver aqui Eu acho que fala, não, acho que não fala Fala sim Eu acho que é em São Paulo mesmo A única coisa que fala é que ele estava estudando na escola Nem sei se existe essa escola, não pesquisei EPSG com Jebomusa Julião Mota de Barros Na verdade, tem a cidade sim É na cidade de Ribeirânia Ribeirânia Não sei se existe essa cidade não Não pode falar Só o ano que não tem que ir não Ele estava estudando no colégio Aí tem uma menina que ele gosta Então tem assim, muito aventura, ação Não tem comédia muito não Mas é mais aventura em ação Aí ele encontra com os amigos dele Que tenta desventar algum mistério E eu não posso falar tudo não Mas esse livro aqui é bem fácil De ler Ah, legal Tem mais um livro da coleção Varalume, isso aí Deus me livre, parece aquela coisa Ah, Deus me livre qualquer coisa, né Deus me livre de todo mundo É isso aí Deixa eu mostrar pra vocês só Numa parte do livro Que tem uma ilustração Que mostra o ônibus Que começa a pegar o fogo Não sei se vocês estão vendo É Por isso aqui E vocês vão descobrir No começo do livro Vocês descobrem Por que chama Deus me livre esse livro Será que é Deus me livre Um nome de algum lugar De uma escola Não sei Você vai saber só se você ler O livro Deus me livre Deus me livre o mundo Deve ser esse Deus me livre o mundo Do jeito que está hoje Ah, é isso aí Mais alguma coisa? Não, só isso É isso aí, gente E aí terminamos mais um Fala Terraquios Deixe seu like Seu comentário Pergunte Faça questionário Faça o que quiser Deixe a gente aí informado Dê temas para nós E não esqueça Os piradelas As quartas E as cestas Então voltamos Com o acabamento Com mais um Fala Terraquios Tchau Tchau